Olá Tiago, bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. A cidade de São Paulo amanhece nesta segunda-feira com muitos problemas por conta do reflexo da chuva de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos até as 9 da noite de ontem, 18 ocorrências eram atendidas de quedas de árvore de grande porte. Eu falo da região do Alto de Pinheiros, aqui da Avenida dos Semaneiros, onde toda a via está bloqueada por conta de uma imensa árvore que caiu. O trabalho vai demorar horas para ser feito. Profissionais da prefeitura estão aqui, aqui próximo também outra árvore está caída um pouco mais à esquina, mas essa é gigante, está tampando praticamente todo o acesso da rotatória. Também aqui na região, o Beco do Batman sofreu como enchente e amanheceu sem iluminação, carros e pedestres foram arrastados pela força da enxurrada provocada pela enchente. Já na zona leste, houve também ruas que ficaram cheias de lama depois de um córrego transbordar e alagar vias. Na zona norte, Jardim Tremembé, também ocorrências dessa natureza com alagamento e muitos moradores reclamando da situação. Em relação às árvores, o recado que fica é que a cidade de São Paulo precisa ter um levantamento mais sério a respeito da situação dessas árvores. Aqui em Alto de Pinheiros é uma região bastante arborizada da cidade, só que nós não sabemos qual é a real situação delas para ficar em situações como essa de queda e atrapalhando toda a cidade de São Paulo.